Fala galera, beleza? Galera, hoje eu vou ver se eu consigo chegar aqui a tempo, né? Pessoal vieram testar uns carros aqui e eu vou ver aqui se eu consigo correr com alguém, né? Bora ver se eu consigo achar alguém aqui. Vai ter um onix lá e um polo. Bora ver se eu consigo correr com algum deles aqui e bora ver. Chegando lá eu já afirmo já pra vocês. Bem galera, eu vou correr com um onix aqui. Eu não sei se vai dar pra ver muita coisa porque tá escuro, né? Infelizmente estive meio de noite e a pele que o meu carro é forte. Mas bora ver o que vai dar. Eu tô na gasolina. Acredito que eu vou pegar uma taca feia agora. E aí E aí Vamos lá. É galera, é essa. Mesmo eu saindo ruim, eu levei. Consegui sair direito, o carro deu uma morrida na saída. Pensei que ia perder, mas... Espero que a imagem tenha ficado boa pra vocês aí. Bem, o ônibus a gente foi testar de novo agora, espero que na volta a câmera tava desligada. Mas consegui ganhar dele, tipo, ele abre muito na frente, mas depois de terceira o UPI vai buscando. Bora ver se eu consigo correr com mais um aqui. Tem um Polo aqui, acho que ele já está, as dois já. A gente tenta. Bem galera, isso foi o vídeo. Não deu pra gravar muita coisa, foi rápido. Mas dá pra ter uma noção mais ou menos de como andam, né, os dois carros. Eu tô na gasolina, e parece que o Monaco está na gasolina também, mas tem uma caixinha, tô aqui ou não, alguma coisa assim. Mas, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir. Valeu.